Música 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 YouTube, galera do YouTube, do Facebook e do Instagram Sejam bem-vindos ao Universo das Carnívoras Quem é que vai adivinhar onde eu estou hoje? Eu estou no sítio do Mestre Ono Eu vou dar uma viradinha na câmera aqui agora para vocês darem uma olhada E aí, sejam bem-vindos Eu estou aqui com o Mestre Ono Fala oi, Mestre Tudo bom? Para quem não conhece o Marcos Ono O lendário aí, o mestre das carnívoras Estamos aqui na estufa dele, bem exatamente no setor de Pingícola Um dos nossos últimos vídeos E esse é o primeiro de muitos outros vídeos que a gente vai fazer aí ao longo dessa nossa caminhada Aqui dentro da estufa do Mestre Ono Beleza? Para quem não conhece aí também o Valdemar Aí o famoso Que a gente costuma falar nos nossos vídeos Ele existe, é de verdade, entendeu? Se você tem dúvida Eu posso comprar com você Será que a planta vai chegar, Val? Chega, tranquila Tranquilo, né? Bom, galera, fica aí ligado que daqui a pouco a gente volta e até a próxima E se você ficou ligado aí A gente estava lá embaixo Que eram as Nepentes e Pingícolas E agora a gente está aqui na parte de cima do canteiro do Mestre Ono Aqui nessa região aqui Você vai ver que tem bastante Dionéia Se você acha que a sua B-52 é grande Ou que a sua Dionéia típica aí já é grande Dá só uma olhada nisso aqui Bom, se você ainda não conhece o Mestre Ono Ele é famoso por ser um dos primeiros A cultivar esse tipo de espécie no Brasil Se você quiser dar uma pesquisada aí Eu vou deixar um link aqui embaixo aqui Tá? Para você ver a pesquisa No corpo do e-mail também No corpo do vídeo vai ficar aí uma descrição Para vocês darem uma olhada Da história dele e como que funciona Bom, aqui no sítio dele Ele abre uma vez só por ano Então é comum a gente encontrar alguns tipos de espécies Que você só vai ver aqui Dá só uma olhada nessa B-52 Eu vou pegar para vocês darem uma olhada Porque o negócio é além Dá só uma olhada nisso aqui Não tem precedentes É o maior clone que existe hoje de Dionéias É essa B-52 aqui É um clone da BCP Muito lindo e gigantão Aqui você também encontra alguns outros tipos Como a famosa Dionéia Ghost Que é obviamente criação do Mestre Ono Então são diversas variedades É uma coisa incrível mesmo Vou falar a verdade para vocês Que eu estou apaixonado Está aí uma oportunidade muito boa Para você que quer economizar dinheiro E entrar em contato com ele aí Obviamente ele tem todas A maioria dessas espécies aqui A venda para você cultivar Beleza? Vamos dar uma olhada nas sarracênias ali agora Bom, é bem comum aqui E o que eu vou dar uma olhada na sarracênias Que ficava no C.A.J.E. Que ficava no C.A.J.E.S.P. Mas hoje ele sai vendendo aí pelas ruas Mostrando esse universo maravilhoso De plantas carnívoras Dá só uma olhada aí Alguns clones Alguns híbridos Assim muito bacana Dá só uma olhada nesse jarro Dessa sarracêni aqui Cara É muito grande Está até sem ID Está até sem identificação Para vocês terem uma ideia É incrível Não tem igual Aqui na outra mesa Uma outra mesa de sarracênias e dioneias Para mostrar para você Uma planta que só tem aqui com o mestriono Que é essa dioneia aqui Vamos ver se você consegue ver Dioneia ghost Você só encontra isso aqui Isso é um híbrido que ele fez É um clone que ele conseguiu aqui Transparente como você pode ver as folhas E obviamente está dando flor aqui Provavelmente ele vai conseguir alguma coisa Dessa criação aqui Isso aqui é a criação do mestriono Você pode ver aqui Ghost Para quem gosta de variedade de dioneia Está aí uma opção gigantona Dá só uma olhada no cefalotes Também aqui no meio Tem bastante dioneia Que ainda está aqui junto Com as demais Eu estou falando assim galera Porque eu estou meio sem ar E eu estou meio eufórico Um pouco Com o cultivo dele Porque é sem precedentes É incomum Eu acho que você não encontra Uma coleção De plantas carnívoras tão grandes Assim em São Paulo Aqui hoje Bom, daqui a pouco a gente volta Com mais vídeos Com mais informações aí Eu vou dando um tour aqui Vou dando uma olhada E aos pouquinhos a gente Vai mostrando Esse cultivo Ah, então beleza Está filmando Está filmando? Tem muito tempo Ah, tudo bem, está filmando? Sim senhor Depois eu vou editar Eu sei, eu sei que você vai editar Aqui é o nosso amigo Alexandre Ripper E esse aí é o Cadu E o cara que está filmando? E esse é o Hélio Pode seguir E galera, estamos aqui reunidos hoje aqui Eu vou dar uma palinha a respeito De alguns dos mestres Que nós temos disponíveis Vocês sabem que hoje É muito difícil você encontrar Plantas carnívoras aí Com qualidade Que vem de boa procedência E um deles é o Valdemar Schossler Agora acertou Nosso amigo Val Sempre falo dele no meu canal Para vocês que não conhecem Está aqui Boa credibilidade De plantas de excelente qualidade O mestre das nepentis Como diz o nosso amigo mestriano Ele é o Frankenstein das nepentis Esse cara consegue misturar Qualquer tipo de nepentis Quase tudo Val Fala para mim Para você que está aí Vendo a galera Que está começando agora Qual que é o seu segredo? Qual é a dica que você dá Para todo mundo Que está começando agora? Primeiro é você ter um local adequado Que não pegue vento E que mantenha a umidade da planta Então pegando uma variedade mais comum Vamos dizer assim Para você conseguir cultivar E pegar os macetes E posteriormente ir avançando Para um patamar um pouquinho mais alto Umas plantas que exigem um pouco mais de cuidado Então a gente começa com uma graciliflora Uma miralata Que são as mais fáceis de conseguir De poder aquisitivo mais baixo Para você ir testando a planta Testando o local E aí sim você depois Se aprofundar na coleção Bacana Como é que você começou Val Você começou buscando informações de fóruns Você pegou da onde? Como é que você começou com esse negócio de planta carriba? Eu comecei há uns 20 anos Não tinha esse negócio de internet Não tinha fórum Então nós tínhamos a graciliflora Naquele tempo era lata E a gente cultivava ela junto com a samambaia Substrato de samambaia Adubo de samambaia Uma uraiazinha cada 15 dias E vinha que era uma maravilha Que bacana Bom galera Bom galera Esse aqui é o Valdemar Schoss Se você quiser comprar com ele Fiquem à vontade Eu vou deixar aqui na descrição Aqui embaixo do vídeo O telefone dele A página dele Da Floricultura Viva Flor Entrega em todo o Brasil Entrega com qualidade muito bom Eu recomendo você comprar com ele Beleza? Se você gostou do nosso vídeo Dá um like aqui embaixo Dá um joinha Dá um joinha aqui Ajuda o Universo das Carnívoras A continuar Beleza? Vai lá no Instagram Arroba o Universo das Carnívoras E no Facebook É Colecionador de Carnívoras Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês pessoal Até a próxima Galera Mais uma vez aí Continuando então aqui Pra vocês terem uma ideia De como é que tá A gente continua aqui No Jardim de Sarracenhas Do sítio do Marcos Ono Tá? Pra vocês terem uma ideia Olha só O cuidado com as Sarracenhas aqui É totalmente natural É totalmente na natureza mesmo É onde elas estão colocadas Dá só uma olhada nessa Leucofila vermelha aqui Olha que lindo Perfeito, né? Ali só Agora eu vou mostrar pra vocês Uma parada muito legal Olha o tamanho Dessa Giant Head Tube Cara, é enorme Olha só Pra você ter uma ideia Do tamanho dessa Sarracenha Olha a minha mão É incrível, né cara? Então pra você que tá pensando Em cultivar Sarracenhas Eu vou deixar o contato Do Marco Zono E agora Vamos ter uma palinha Um pouquinho Do grande mestre aí Que vai dar uma Uma letra a respeito Do seu cultivo Beleza? Vamos lá Meus queridos Fala galera do Youtube Então Vamos continuar aí A gente Vocês já conheceram O sítio do nosso Querido Ilustre Marcos Zono Mais conhecido como Mestre Zono Mestre porque Ele começou há muito tempo atrás Tem uma bagagem Muito bacana aí Pra mostrar pra vocês Beleza? Pra quem não conhece Tá aqui o Marcão Tudo bem Marcão? Joia, né? O Marcão tem dado Inúmeras palestras aí Pelo Brasil afora Faculdades Universidades É o cara que começou Com plantas carnívoras Aqui no Brasil E pra você aí Que deseja Começar com plantas carnívoras Não sabe a partir do ponto E tudo mais Tá aqui uma boa dica Estudar a história Desse cara aqui Que é show de bola Marcão Fala aí pra mim Qual é a dica Que você deixa Pra quem tá começando Com plantas carnívoras agora? Que tipo de mensagem Assim que você pode dizer Que vai estimular A galera que tá aprendendo agora? A mensagem é Começa uma planta fácil Que é a dioneia Num local onde pega muito sol Rega bastante dela Você vai ter sucesso Depois você passa Para as outras plantas Se tiver sucesso com a dioneia Vai ter sucesso com as outras Ah, sim Quando foi que você começou Marcão? Mais ou menos assim Os anos? Comecei... A primeira planta foi em 1979 No dia 14 anos Faz muito tempo, hein? O louco Então galera Pra você aí que Quiser comprar uma planta carnívora legal O mestre aqui Já não vende mais Vendia no CA GESP Mas hoje ele tem aí O WhatsApp Tem o Facebook Eu vou deixar o link Do Facebook dele aqui embaixo Vou deixar também O número do WhatsApp Pode deixar o número do WhatsApp? Vou deixar o número do WhatsApp Fica mandando um monte de oi Oi, oi, oi Que ele adora esse monte de oi Na página do WhatsApp dele Beleza? Responde todas Ele responde todas Beleza? Estudem a história do Marcão aí Que vocês vão aprender muito Fica aí a dica Estudem em fóruns Leiam livros Traduzam os livros de preferência Porque a maioria é tudo em inglês Tomem cuidado muito da água que você bebe Porque nem toda informação é boa E está aí uma informação muito bacana É você tirar as suas dicas E as suas dúvidas Com um dos nossos mestres Beleza? Bom, a gente fecha aí o nosso canal Com essa visita Está aqui, olha só Duas das enormes sarracenas É claro que eu já fiz a minha compra Não é não? E se você gostou do nosso vídeo Deixa um like aqui embaixo Não esquece de dar o joinha Tá bom? Vai lá no Instagram Arroba Universo das Carnívoras E no Facebook É Colecionador De Carnívoras Até a próxima pessoal Que eu vou continuar comprando aqui Tchau, tchau 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 Hoje é a noite da noite.